E ae galera, beleza? Eu sou o Cenoura, esse time do salto eu tô aqui na Escola Queda Livre Tem uma galera maluca aí, uma chá Kati que vai saltar comigo E aí Kati, você bem? Você tá te perdido em Gortuba de novo? De novo, segunda vez Gostou? Quer mais adrenalina? Só um não murto, não vamos exagerar também E hoje você vem com quem? Hoje eu vim com a minha amiga Paloma E aí Paloma, beleza? Tá bem Cenoura, ae Já treinou? Foi aprovada? Fui aprovadíssima Quero ver, então vamos acompanhar você agora Vem cá, ó Põe a barriga aqui, a cabeça já na frente E aí, chegou a hora? Chegou, agora sim Tanta espera, né? Olha as horas Nossa carona, o motor tá ligando Vamos nessa Tanta espera, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.